Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É um canal super delicioso, gente. É o nosso canal de culinária, né? E é isso. Hoje estamos aqui na cidade de Luz, com o nosso cameraman, my husband, gente, no local mais romântico da cidade. Só podia ser aonde? Na Torre Eiffel. Fazendo um piquenique simples e super elegante e romântico, junto do meu amor, do que você pode fazer também, quando você chegar em Paris, fazer esse piquenique super delicioso, simples e fácil de fazer. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Me conte aí. Tá gostando? É tudo ruim, fez, ó. Ó, gente, ó. Vamos apresentar aqui o que a gente trouxe pro nosso piquenique romântico. É uma coisa fácil, né? Quem chega aqui em Paris pode ir no supermercadozinho, faz um lanchezinho num lugar desse maravilhoso, né? Compra um pouco de cada coisa. Uma salada, um tomate, um baguete famosíssimo aqui em Paris, né? Matarine de porco de campanha. É delicioso isso aqui, é imperdível. Agora com a câmera bem pertinho, Marcelo. Olha aqui, ó, gente, ó. Baguete, isso, francesa, baguete francesa. E aqui... Um patê de campanha, né? Um patê de campanha. Um patê do campo de carnes gostosas, deliciosas, de caça, de porco, de galinha, de várias coisas que você pode fazer. Patê de porco, de ham, né? Que é muito gostoso também. Muito delicioso. Umas abelhas aqui, rainhas maravilhosas. Dá sorte de comer também, como a gente. Queijinho de cabra. De cabra, de cabra, a fruta que a pessoa quiser. Câmaras, isso. Aqui a olivas, tá? Com... Salada cozida também. Vai cozida. Laranja. Saladinha. Uma geleia, pra quem quiser um docinho depois. E a champanhe. Que a gente vai brindar em homenagem ao canal. Isso mesmo, gente. Em homenagem às feras do Camarambé. E dois anos de canal. A gente tem que estar aqui, né, gente? Por favor, né? E com muitas novidades, né, Marcelo? Em alto estilo. E pra finalizar... Vamos brindar, né? Em alto estilo. Na Cidade Luz, aqui, ó. Foi maravilhoso Rosé. Rosé Fonseu, meu senhor. No pé da Torre Eiffel. No pé da Torre Eiffel, gente. Literalmente, aqui bem pertinho, no pezinho dela. Ó lá. Daqui a pouco ela vai brilhar. Ela começa a brilhar. Celo, vem cá. Segura aqui comigo, aqui embaixo. E segura bem aqui pra gente brindar. Todos os pensamentos maravilhosos, positivos e fantásticos desse planeta. Porque isso aqui é cena única, viu, gente? Só pensando nas coisas boas. De luz e prosperidade. De amor, de carinho. De tudo que for de bom pro nosso canal e pra todos vocês. Vamos aqui, ó. Ei! Vula lá! Vamos, Ferri. É sim. Que maravilha, gente. Olha. Um brinde a todos os nossos seguidores, todos os nossos amigos, a nossa vida. Assista. A quem estiver nos assistindo nesse momento agora. Muita luz, muita paz, muita prosperidade. Muitas coisas boas, só pensamentos positivos. E coisas deliciosas. Deliciosas. Nessa cidade maravilhosa. Tinha o meu amor, viu? Tinha o meu amor, viu? E um brinde maior também. A Torre Eiffel. A Torre Eiffel. Viva la França. Viva la França. Vamos a manger? Viva o Brasil, sim. Vamos comer? Você vê um pouquinho mais de champanhe, que isso aqui tá gostoso, viu? Tá maravilhosa, não tá? Fresquinha. Depois a gente brinda com o camarada mesmo. Meu colega, tá bom? A gente vai comer aqui. Mas vamos lá. Olha, aqui em Paris, na Europa inteira, né? Existe um movimento muito grande ecológico, que eles estão evitando muito plástico. Então, tem louça, vidro, madeira, palha, pano e os talheres de madeira, né? Que a gente pode comprar em qualquer lugar. Ninguém compra mais coisa descartável para aniversário que não seja reciclável, né? Então, uma dica é para vocês. Sempre que viajarem para qualquer lugar, não joguem plástico nos lugares, né? Isso mesmo. Depois do seu lanche, depois do seu prazer. A gente pode reciclar coisas no mundo e tornar o mundo melhor para nossos filhos, nossos netos. Falo nossos porque a humanidade toda dessa geração vai ser filha da geração passada, que vai ser pai da próxima geração. Então, a gente não tem filho biológico, mas tem filhos do coração. Sobrinos. Acho que é o mundo melhor para essas pessoas. Como a gente achou, e a gente não encontra coisas lindas como esta, a gente tem que fazer merecer a outras pessoas, que elas possam gozar também de tudo isso. Então, vamos gozar de uma coisa muito gostosa, que é a comida francesa, tá bom? Baguette. Baguette. Bom, como na Itália ou aqui, é tudo com as mãos, gente. Pega o pão, abre mesmo, certo? Cadê a faquinha aqui, ó? Cadê, ó? Cadê, ó? Toda bonitinha. Não tem problema, todo mundo faz isso. É gostoso. E, ó, e você fazer isso aqui com o amor da sua vida, não tem igual, gente, viu? Eu vou pegar essas olivas aqui, eu sou apaixonado por olivas, tá? Deixa eu pegar o presunto jambon. Sou apaixonado também, que adoro, gente. Eu como muito. Ajude aqui esse ali. Esse queijo também, que eu sou louco, apaixonado. Que é... Rockford. Ah, Rockford. É aquele bem forte, maravilhoso. O Rockford, ele é feito de leite de ovelha e o fungo é azul. O Gorgonzola, o fungo é verde. Esse Rockford, ele é mais azulado, por isso que o famoso queijo azul é o queijo. Olha lá. É danado. Bora aqui, vamos lá, gente. Vamos lá se alimentar. Com a gente, tá? Por favor, viu? Bon appétit. Hum. 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 Delícia. Um brinde e venham conosco para o nosso canal em Paris. Beijos. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tchau.